Em breve, Barbie vai conversar e cantar com seus amigos bichinhos em seu novo filme. Na minha ilha o mar desalou, golfinhos nadam por onde eu vou. Vem o vento e me diz que aqui sou feliz, que bom falar com os amigos que eu fiz. Barbie em A Princesa da Ilha Barbie em A Princesa da Ilha